O futuro chegou. Os anúncios ontem de Elon Musk nos mostram com detalhes o momento que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, fico com um mix de sentimentos, né? Eu sou um entusiasta da tecnologia, eu adoro essas coisas, né? Essa revolução tecnológica. E o Elon Musk, eu vou te dizer, ele é o homem de ferro da vida real, né? Porque tem lá o personagem dos filmes, dos quadrinhos, o homem de ferro, o cara tudo tecnológico, né? Tem até um negócio aqui no meio dele, né? E o Elon Musk, dizem que foi até inspirado nele algumas coisas para o filme do Elon Musk. E o cara simplesmente ontem anunciou o seu robô, o Optimus, que vai ser um assistente pessoal. Ele falou, você vai poder usar aí uma infinidade de coisas, né? Ele vai estar ali do seu lado, né? E ele falou, vai ser o preço aí, por exemplo, de um carro, até mais barato do que um carro. E a tendência é que vai ficando cada vez mais barato. Ele também lançou uma van, que é a chamada RoboVan. Gente, é realmente aquelas cenas dos filmes, por exemplo, quando eu era pequeno, na sessão da tarde, eu assistia aos filmes futurísticos. Eu lembro, por exemplo, não lembro o nome, mas eu lembro de assistir um, né? Que tinham ali dois personagens, né? Que eram congelados. E depois, quem lembrar, comenta aí. Eles ficavam congelados ali, né? E, de repente, muitos anos à frente, eles eram descongelados. Aí um era do mal, outro era do bem. E eles viam um mundo completamente novo. Aí tinha todas essas coisas, assim, futurísticas. E hoje nós estamos vivendo isso. Mas sem muitas delongas. Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Pra você não perder os próximos vídeos. E a tendência é o quê? Os carros. Nós dirigirmos nossos carros. A tendência é acabar. Ou ficar extremamente raro, gente. É isso que eu vejo. Então, assim, tudo vem com vários tipos de propósitos. O Elon Musk, ele é um cara, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo tá ficando na mão dele. É tanto satélite espalhado por aí. É internet, né? Ele tá começando a dominar esse cenário. Negócio dos foguetes lançando. Vão pra Marte, pra Lua. Ele tá resgatando, né? Resgatando os astronautas da NASA. Que ficaram presos no espaço com a tecnologia da SpaceX. E essa daí é a van, né? A RoboVan. Então, é para um transporte, né? Pra fazer transporte de várias pessoas. É um veículo autônomo, gente. Ninguém vai dirigir, não, viu? Ninguém vai dirigir a RoboVan. E, ó, olha só. E é espaçoso, viu? Muito bem feito. E esse design, eu particularmente gostei, né? Mas, nada é por acaso nesse mundo, tá certo? Vamos seguir aqui que eu vou mostrar o robô. Só lembrando, gente. No primeiro link na descrição, participe da minha rifa aí. Dá tempo ainda. Você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. E quem comprar mais números, ganha 2 mil reais. Então, são dois prêmios, tá? Escaneia esse QR Code aqui, ó. Você vai direto para o site. Ou clica no primeiro link na descrição. Dá para você participar ainda, hein? Agora já está faltando aí poucos dias. Estamos chegando no final, hein? Então, vai aí e participe, tá? Bem, olha aqui mais um vídeo, né? O próprio Sacane, ele divulgou lá, ó. Elon Musk apresentou agora à noite, no evento WeRobot, o Optimus, o robô da Tesla, como sendo o seu robô pessoal. Apresentou também a RoboVan. E agora? Você gostaria de ter um robô pessoal? Então, aqui nessa fala, o Elon Musk, ele dá um pouquinho dos detalhes, né? Sobre cada coisa que ele foi apresentando. E os robôs, ele fala, olha, no primeiro evento, nós apresentamos, era uma pessoa vestida, né? Com essa roupa, parecendo um robô. Ele falou, nós vamos chegar nisso. E hoje, gente, nesse evento, olha lá, os robôs entrando. Rapaz, olha a evolução. Nessa apresentação, o robô ainda não está totalmente controlado pela inteligência artificial, tá bom? Tem pessoas, remotamente, ali, auxiliando nisso. Mas, para o próximo evento, o que é prometido, né? Daqui a um tempo, eu não sei se vai ser o ano que vem, ou daqui um pouquinho mais de ano. Já vai ser completamente com inteligência artificial. É o que é prometido. Mas, olha isso daqui, ele já está, né? Já está avançadíssimo. Então, olha o robô. Os caras já conseguem andar ele. Já tem, eu não sei ali, né? Quanto tempo ainda, nesse início, ele vai poder ter essas baterias e tal, né? Mas, olha lá, o assistente pessoal. Ele fazendo atividades de casa, ele participando de jogos, olha lá, ajudando na limpeza, servindo comida. O futuro chegou, gente. Misericórdia. Eu fico, assim, realmente impressionado e entusiasmado com isso. Mas, eu sei também da parte que eu sempre alerto para vocês, né? Tem o nosso amigo Jaison, lá do canal Revelar. Grande abraço, meu amigo. Se inscrevam nesse canal, se você não é inscrito lá, tá? Se inscrevam lá. E ele fala assim, né? Ele tem uma coisa. Ele fala, ó, esse aí é só aquele docinho da bruxa, né? É dado. Ó, sente o gostinho do docinho. Olha que coisa boa. Mas o que vem por trás disso tudo? Gente, lá na frente, todas essas tecnologias servirão para aquela coisinha chamada controle. Aquela coisinha chamada fim da privacidade. Tão entendendo? Mas, lógico, não deixa de ser, assim, realmente surpreendente. Olha lá, ó. No evento ontem, os robôs, ó, fizeram os drinks. Aí, a pessoa chegou, por exemplo, para comprar o drink ali, né? Entre aspas, comprar. É do evento, né? Mas, o que o robô faz? Mas, automaticamente, ele vê o rosto da pessoa. Ele consegue puxar nos sistemas, né? Conectado ali à internet, porque ele está conectado. Ele consegue puxar na internet ali o documento da pessoa, para ver se ela é maior de idade ou não. Então, ele puxa, por exemplo, a habilitação da pessoa, né? Porque só pode vender para maiores de idade. Então, o robô, ele tem que respeitar as leis, né? Então, olha só. E ele fazendo ali o drink. Olha, gente. Olha como já pega. Olha a facilidade, né? Como já pega. Eu lembro quando isso começou a concepção, né? De ter os robôs e tal. Eu lembro que foi uma coisa, assim, que era um movimento muito, né? Quadradinho, né? Olha lá, tem o som. É muito quadradinho dele, né? Muito travado, né? Os movimentos dele. Hoje, não. Olha como já está mais suavizado os movimentos, né? Ele consegue, olha lá, puxando o negócio ali para colocar o drink para o cara. Cara, é realmente, assim, surpreendente. O Elon Musk vem fazendo uma verdadeira revolução. Esse daqui é o táxi, tá? Também, ó. É o táxi autônomo da Tesla. Olha isso, gente. Ele entra. Não tem volante esse carro, tá? Não tem volante. Ele tem só um painel ali, digital, grande. E o cara senta e simplesmente vai embora. Provavelmente você vai pedir por um aplicativo, né? E você vai para tal lugar. E esse é o futuro. Isso daqui, gente, é daquele sentido que eu venho falando para vocês. São esses carros elétricos e que visam acabar com os carros que as pessoas usam normalmente. De combustível fóssil, né? De combustível e tal. E, de repente, as pessoas não mais poderão, lá no futuro, ter carros. O caminho é esse. E a gente, hoje, se você pesquisar, já escuta coisas nesse sentido. Que não vai ter mais carro, tá? Aqui, ó, o cara tá conversando com o robô, ó. Se eu entendi muito bem, tá baixo aqui o áudio deles lá. Mas o cara pergunta para o cara qual que é a parte difícil de ser um robô. Eu acho que ele respondeu algo no sentido, assim, de ter que, né, de estar no meio dos humanos interagindo. Alguma coisa assim, nesse sentido. Mas ele tendo toda uma conversa, olha isso. Tendo toda uma conversa aí com o robô, cara, é realmente surpreendente. Olha o momento que nós chegamos, né? Aqui, olha lá, a parte de dentro, ó. Olha aí o veículo, ó. Esse daqui é o outro veículo, né, que foi apresentado. Então é a robovan, aquela van. É este táxi, tá? É o Tesla Ride, chamado. E o Optimus, que é o robô, né, humanoide, tá bom? E olha o painelzão dele aí, gente, ó. Olha lá, ó, tá? Então eles conseguem, eu acho que por ali, selecionar o destino. Eu acho que, acredito que as pessoas poderão ter esse carro também pra si, né? Não só apenas por táxi, né? E vão adicionar o destino ali, tal, tal, e vai embora. E vai vendo ali as coisas, né? Ou por um aplicativo, né? Alguma coisa nesse sentido, né, ó. E olha lá, dando a volta ali, né, no evento, no lugar do evento, olha lá, ver o endereço, tal. Mas é esse daí, ó, né? E ele para a distância, né? Ele reconhece os carros à frente, tudo isso, olha lá, faz a ultrapassagem ali. Olha, aquele preto ali tem até um volante. Mas esse modelo novo não tem. Então assim está, olha lá. Aqui já os robôs de novo, né? Todo mundo compartilhando na rede X, né, olha lá. O Optimus caminhando, olha o tanto, gente. Quem já assistiu o filme lá, eu, o robô, né? Parece que a gente tá vendo começar, né? Tinha as fábricas dos robôs, né, ó. Andando ao lado dos seres humanos. E você deve estar se perguntando, mas qual será o valor, né? Mas eu quero também perguntar algo para você que você deixe nos comentários. Você teria um desse aí? Um Optimus? Eu acho que eu teria. Pela experiência aí, para ver qual é que é. Ah, e tem algo aqui muito, olha. Número 33 nele, gente. Quem conhece sobre o número 33, comenta aí. Olha aqui o número 33. É assim. Eu digo a vocês, o laço tá sendo dado. Olha lá, bem no braço dele aqui, ó. 33 desse aqui. Caliou de eu ver esse daqui com o número 33, né? Eu não sei se todos estão com esse número, mas 33. Bom, olha isso, gente. A Robovan. Olha ela chegando, andando. Então foi todo um evento apresentando eles, né, esses produtos. Olha a Robovan. As pessoas saindo lá de dentro, ó. Então todos puderam testar ali também. Então foi um evento muito diferente esse. As pessoas puderam interagir com essas novidades, né? Ali essa Robovan, ela trouxe bastante pessoas ali para dar uma volta, né? Olha lá. Dá para ver o vidro fumê ali, pessoas dando um tchauzinho lá. E saindo de dentro, olha lá. Então vai ser, eu acredito que essas Vans, a ideia dele é ter muitas espalhadas pelas cidades fazendo esse serviço, né? De levar as pessoas para cima e para baixo. Pode ser implementada, por exemplo, pelo governo, né? Por exemplo. Adquirir, vai implementar como transporte público, né? E você percebeu que isso tudo aqui vai anulando um monte de emprego? Mas essa é uma revolução que nós estamos vivendo, gente. Existiu aí, existiram, né? Revoluções, revoluções industriais, revoluções tecnológicas, tudo. E que as pessoas foram perdendo os empregos. E acontecia o quê? Muitos e muitos protestos. As pessoas resistiam a essas novidades, não queriam e tal. Mas outros tantos empregos foram nascendo, novos. Hoje nós estamos vivendo isso, né? Nós estamos num momento em que a inteligência artificial já está tomando muito emprego, né? Hoje, por exemplo, o pessoal que é da área do design já perde muito para a inteligência artificial que cria imagens rapidamente, né? Então você vê, a coisa está avançando de uma forma gigantesca, avançando. Isso daqui, por exemplo, esse do assistente pessoal, ele vai poder fazer quase de tudo. Quantos empregos ele não vai eliminar sendo um assistente pessoal fazendo quase de tudo? Está entendendo? O cara, como barman, ele já estava ali. Olha o barman indo embora. E assim vai. Você pode usar a sua imaginação até, por exemplo, chegar a um ponto num futuro próximo onde estiver muito desenvolvido, como esses humanoides como policiais. Porque já tem robôs sendo usados pela polícia, como aquele cachorro e tal, que já está ali sendo usado. Então está avançando, né? Então aqui mais testes dos carros e tal. Mas eu acredito que aqui tem uma... Assim, aqui tem de novo o bovão. O cara mostra ali um pouquinho de dentro, como que é os assentos e tal. Mas muitos devem estar se perguntando, né? Então o valor, mais ou menos, por exemplo, desse daqui, que é o Taxi, está falando que vai ser cerca de 30 mil dólares. É esse Taxi robô do Elon Musk. Cerca de 30 mil dólares também. É basicamente esse preço aí, né? O Optimus, ele vai começar por 20 mil dólares, mais ou menos. O preço é estimado entre 20 mil e 30 mil dólares. Mas é lógico, com o tempo, vai acabar abaixando o valor. Então já tem várias matérias, né? Olha lá o que eu falei para vocês, do filme, né? Eu robô, né? Aí o cara até perguntou na rede X ali. Só eu sou o único que está lembrando do eu robô? Porque olha a fábrica de robôs ali. Tudo alinhadinho, né? Olha lá. Tudo alinhadinho, tudo igual. E hoje parece que nós estamos vendo isso. De repente, um robôzinho desse aí vai, com inteligência artificial, adquire a consciência. Já pensou, gente? Aí o negócio vai ficar feio. E a robovan, né? A robovan também lançada. Eu não vi quanto que vai ser o preço dela, mas eu acredito que já deve, como é uma van e tal, deve superar ali, sei lá, os 50 mil dólares, talvez. Por aí, pode ser. Mas está aí. Então, esses foram os lançamentos de Elon Musk, que está revolucionando realmente o mundo como nós conhecemos. Mas é aquela questão, gente. As coisas boas, a parte boa está sendo dada, mostrada. Mas o que vem por trás também a gente tem que estar ligeiro. Imagine toda essa tecnologia usada para o outro lado. Vigilância, controle absoluto. As pessoas não podendo ter autonomia de chegar lá no futuro próximo, não ter mais os seus carros. Vão ter que usar esses carros apenas que vão ser colocados. Que não vai ter apenas da empresa do Elon Musk, né? Isso é o começo. Vão ter outras. E para, né? Vamos falar que é para não poluir, né? Para não contaminar e tal, né? Para diminuir o carbono. Então, só poder transporte, usar esses transportes públicos, transporte de aplicativo. Que é o que aquilo, por exemplo, o Fórum Econômico disse, né? Que o Lauchó, uma vez, 2030, né? Você não terá nada, mas será feliz. Que como assim você não terá nada? É porque tudo você vai fazer assim, ó. Você não vai precisar comprar para você. Você não vai poder ser proprietário. Você vai alugar, né? Você vai contratar o serviço. Vai contratar o serviço de deslocamento, por exemplo. É isso daí. Entendeu? Então, você não terá nada e será feliz. Será? Essa é a promessa aí dos caras do Fórum Econômico Mundial. E eu estou vendo esse mundo caminhando a passos largos para esse tempo. A ciência se multiplicará. O tempo chegou. Deixa a sua opinião. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Para você não perder os próximos vídeos. E participe aí da minha rifa. Gente, estamos na etapa final. Então, corre aí para você não ficar de fora. Porque os números são limitados, tá bom? Então, se você deixar para a última hora, pode ser que chegando lá não tenha mais número. Então, participa hoje. Não deixa para amanhã, não. Quem sabe agora é a tua sorte. O seu número da sorte vai ser agora. Então, clica no primeiro link na descrição. Ou escaneia esse QR Code aqui para você participar da minha rifa. Lembrando que tem um botão agora promocional ali. Se você pegar mais de 300 números, o bilhete vai sair mais barato, né? Ao invés de 35 centavos, sai 30 centavos, tá bom? Então, que Deus abençoe. Uma boa sorte. E deixa o comentário aí. Comente sobre isso. É só eu que estou viajando, pensando já nessas coisas no futuro? Ou você também está viajando comigo nessa? Grande abraço, gente.